Fala aí galera, beleza? Sou Nathan, do Rio de Janeiro, e comprei essa skin na Pop Art Skin, e foi bem rápido a entrega, camuflada, como vocês podem ver. Muito legal, e produto de ótima qualidade, produto muito bom, e chega muito rápido, e o atendimento deles é muito bom, melhor atendimento pelos sites que já vi. Então é isso galera, essa aí é a skin camuflada, como vocês podem ver, aqui do lado, é isso aí, valeu.